Hoje é dia da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo entrarão para decidir quem será o campeão da América da temporada de 2021. E aqui no nosso canal a gente vai te trazer um pré-jogo completo com todas as informações dessa final. Onde você pode assistir, as prováveis escalações, o trio de arbitragem, venda de ingressos, tudo que a gente tem sobre essa final, todas as informações que você precisa para poder acompanhá-la, eu vou te passar aqui. Não antes de ver se você já está inscrito aqui, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like para ajudar no crescimento do nosso trabalho e esse vídeo ser enviado para as minhas pessoas. E também não se esquece de deixar o sino das notificações ativadas, assim todo o conteúdo que sai aqui você recebe instantaneamente no seu YouTube. Bora começar aqui a conversar sobre a final da Libertadores, que vai ser hoje às 5 horas da tarde, lá no Centenário, um dos estádios mais tradicionais da América do Sul, no Uruguai. A informação mais importante, que é aonde você pode assistir esse jogo, a gente tem 4 plataformas diferentes que vão passar a partida, uma em TV aberta, duas na TV fechada e uma de streaming. Na TV aberta você pode conferir esse jogo pelo SBT, que vai transmitir para todo o Brasil, inclusive vai fazer um pré-jogo bem grande. Então assim que provavelmente você acordar, no início da tarde, o pré-jogo do SBT já vai estar rolando, eles montaram assim o dia inteiro, de cada final. Na TV fechada, o jogo será transmitido pela Fox Sports e também pela TV Comebol, o Comebol TV, que é o serviço de TV fechada da própria Comebol aqui no Brasil. Fora da televisão, se você quiser assistir esse jogo através da internet, vai passar no streaming da Star Mais. A Star Mais é o streaming do grupo Disney, que tem o canal Fox Sports e também tem os canais ESPN. Então se você é assinante da Star Mais, esse jogo também vai passar por lá, você pode assistir ou TV aberta, ou no streaming, ou nesses dois canais de TV fechada que eu acabei de te passar. Falando das prováveis escalações, é muito difícil que a gente tenha alguma novidade. É mais provável até que a gente tenha uma novidade no Palmeiras, uma chance remota, mas existe alguma chance do Gustavo Gomes, inclusive, entrar de lateral direito. O Abel Ferreira treinou algumas vezes na semana com ele por ali, mas isso não deve acontecer. O mais provável é que o Abel faça o seu feijão com arroz com o Everton no gol. O Mike na lateral direita, porque o Marcos Rocha está suspenso, ele levou o terceiro cartão amarelo na última semifinal contra o Atlético Mineiro. Então o Palmeiras vai ter que ir com o Mike. Na zaga, o Gustavo Gomes e o Luan. E na lateral esquerda, o Uruguaio, que vai jogar em casa, piqueirente. No meio campo, eles virão com o Felipe Melo e Danilo, além do Zé Rafael e o Rafael Veiga. No ataque, teremos Dudu e Rony. O Palmeiras, pelo visto, vai sem centroavante para essa final. O Flamengo, ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, veio sofrendo muito para conseguir recuperar os seus jogadores para poderem estarem aptos a essa final. Tem alguns jogadores ali que vão estar meia bomba, mas pelo menos de início a gente deve ter o Flamengo com aquilo que ele tem de melhor nesse momento. O Flamengo deve ir com o Diego Alves no gol, na lateral esquerda o Felipe Luiz, na lateral direita o Isla e a zaga formada por Rodrigo Caio e Davi Luiz. No meio campo, o Flamengo deve jogar com o Willian Arão e o Andrés Pereira. No meio campo, o Arrascaeta, que inclusive é a maior preocupação do Rubro Negra hoje, porque não se sabe como o Arrascaeta vai se comportar nessa final. É ele que teve a recuperação mais longa, é o que demorou mais a voltar. Então vamos ver como é que ele se comporta, mas pelo menos de início ele deve sair jogando. E aí lá na frente, o time que a maioria já está acostumado com o Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Falando agora da arbitragem, Néstor Pitana, um dos principais árbitros, não só do mundo, mas considerado o melhor árbitro da América do Sul. Ele tem 46 anos e é argentino. Na última Copa do Mundo, inclusive, ele apitou o jogo de abertura, que foi lá na Rússia, da seleção russa. E também apitou a final entre França e Croácia. Auxiliando ele, eu tenho anotado aqui, a gente vai ter o Juan Belat, Gabriel Chade e o Facundo Telo, de quarto árbitro. Todos esses quatro argentinos. Na cabine do VAR, a gente vai contar com o também conhecido aqui na América do Sul, o chileno Júnior Bascuyan. Ele, inclusive, tem uma história ali com o Renato Gaúcho, porque foi ele quem apitou o primeiro jogo da final da Libertadores de 2017, entre Grêmio e Lanús. E eles até tiveram uma rusga ali, porque o Bascuyan não apitou um pênalti que a diretoria do Grêmio, quer dizer, toda a turma do Grêmio, julgou ser um pênalti muito claro. O Renato reclamou demais lá dentro, teve aquela confusão, reclamou demais durante a semana do pênalti não marcado e tudo mais. Então, eles já se conhecem de velhos carnavais. O Renato Gaúcho e o Júlio Bascuyan, que será o árbitro que comandará o VAR. Então, a arbitragem é bem experiente. Eu diria até que é o que a gente tem de melhor aqui na América do Sul. E talvez isso nem seja um elogio tão grande assim, porque o nível não é tão alto. E agora, falando sobre ingressos, para fechar esse vídeo, a Comebol espera mais de 20 mil flamenguistas no estádio e espera mais de 10 mil palmeirense. A Comebol trabalha com essa proporção aí de o dobro de torcedores do Flamengo do que torcedores do Palmeiras. 60 mil ingressos foram colocados à venda e a última parcial que foi solta sobre a venda foi de 34 mil ingressos vendidos. Então, a gente não vai ter estádio lotado. A gente vai ter um estádio cheio, muito mais cheio, por exemplo, do que foi a final entre Atlético Paranaense e Bragantino, que foi uma completa vergonha na venda de ingressos. Inclusive, tem um vídeo aqui falando sobre todas as consequências daquela final vazia. Vai estar, obviamente, o Palmeiras e o Flamengo mais cheio, mas também não vai estar lotado, que é mais uma prova de que essa tal de final única é completamente um lixo. Porque se fosse um jogo no Allianz Arena e um jogo no Maracanã, os dois jogos estariam abarrotados, saindo gente pelo teto e todo mundo arrecadaria mais. Mas, enfim, essa é a discussão. De outro ponto, aqui a gente estava aqui só para fazer um pré-jogo de Flamengo-Palmeiras. Eu espero que você tenha recebido todas as informações para essa partida. E, obviamente, com o desdobramento do jogo, a gente volta aqui para falar sobre tudo o que aconteceu ao longo da semana. Beleza? Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece, antes de você fechar, se inscreve aí no nosso canal, deixa o sininho ativado das notificações para você receber todos os conteúdos que a gente solta por aqui. E deixa o seu like que isso ajuda demais no crescimento do nosso trabalho. Beleza? Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Valeu!